Hoje, pessoal, estou em um mundo totalmente feito de Lucky Block Rainbow. Eu estou com o Rei Davi, pois, Davi, a gente vai ter um mundo inteiro gigantesco feito de Lucky Block pra gente poder abrir. Isso mesmo, Beto, eu já tô ficando louco de tanto ver Lucky Block. É isso aí, em todas as partes do mundo tem Lucky Block, menos em algumas estruturas especiais que você pode até falar, mas como assim? Essas estruturas são de areia. Mas dentro também tem Lucky Block, então é totalmente de Lucky Block, Davi. É Lucky Block em tudo, só faltou a Lucky Block no seu pé. Mas tem aqui, Beto? É, embaixo dele tem, mas, Davi, esse aqui é o Lucky Block Rainbow. Um Lucky Block especial e ele vai ter drops diferenciados. A gente já passou por alguns outros que também tinham algumas coisas diferentes, só que esse aqui provavelmente vai ser o mais bizarro, Davi. Pelo que eu vi, só vai ter coisa insana, então vamos começar. Ah, pois quem conseguir os melhores itens, você já sabe, né, Davi? Vai ter vantagem, pois terá uma batalha. Isso mesmo, Beto. E eu já tô preparado e tô louco pra começar. É isso aí, será Beto versus Rei Davi. Quem tiver sorte vai ter o melhor desempenho e vai ganhar a batalha. Davi, olha, toca aqui antes pra gente firmar um combinado que não vale atacar o outro antes de começar. Vai, cumprimenta aqui, Davi. Não, eu não vou cumprimentar nada. Ó, tá cumprimentado aí, Davi. Não vou atacar você depois desse aperto de mão. Obrigado, obrigado, Betão no pão. Ô, calma aí, mas você tá me batendo, Davi. Não, eu tô fazendo combinado. Ah, entendi. Então, ó, tá combinado, então. Tá combinado. Não, ó, 100%. Não, fechamos o contrato, o acordo. Fechamos o contrato. Socorro, eu tô com meu coração. Para, para com isso, para com isso que tá me causando problemas. Fica calmo, Beto, fica calmo. E... Bora, bora começar, vai. Ó, Davi, pode começar abrindo o seu primeiro Lucky Block pra gente ver. Vai, Davi. Eu vou abrir, Beto. É um, é dois, é três e mais. Não. O que não, o quê? Eu não posso, Beto. Tem algo me impedindo. Não acredito, Davi. Tá com o dedo da mão quebrado, tá machucado. O que que aconteceu? Na verdade, Beto, eu nem tenho dedos, cara. Mas, na verdade... Que coisa horrível. Eu sei, eu não tenho dedos mais. Pessoal, ainda não deixa o like no vídeo. Ah, sim, ó. Você precisa deixar o gostei nesse vídeo. Eu sei, eu sei. Você deve estar pensando... Pô, Beto, mas você é chato, hein, cara? Você é chato, fica pedindo like. Eu sei, eu sou chato, mas me perdoa aí. Me perdoa por ser chato. Deixa o gostei. Deixa o gostei que eu vou virar um cara legal e feliz. Ó, deixa o gostei que eu vou fazer um joinha aqui com a mão. Eu vou ter dedos aqui, duvida? Vai, nas duas mãos, então. Vai surgir duas mãos com joia. Aê, deu certo, pessoal. Tá aqui a mão realista do Davi mostrando joia pra você. Mas agora vai começar. Agora irá começar. Davi, pode abrir. Abre você primeiro. E eu irei abrir aqui. E olha só, veio itens aqui pra eu fazer, por exemplo, um sistema de redstone. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais você conseguiu? Eu consegui ejetor, redstone e alavanca. Ah, dá pra fazer isso aqui, né? Não, Davi! O que você tá fazendo, meu? Até que foi bem legal esse efeito. Ô, Davi, eu não sei se você percebeu uma coisa, mas simplesmente o lock block, ele é indestrutível. Pelo menos o teste de resistência, ele passou. Ele já passou no teste de resistência. Agora eu vou abrir aqui e... Veio várias vacas. É, com licença, Davi, eu preciso te mostrar uma coisa aqui. O quê? Você... Eu consegui. Você tá com uma foice, velho? Eu tô... Você tá com a enxada aí. Não, mas eu consegui um kit no mínimo aleatório. Olha, o pior kit do mundo, mas o problema não é isso aqui, não. O que eu achei engraçado é que eu ganhei, Davi, quatro baiacus rosa. Mas o que que muda? Eu vou me alimentar, eu tô com um pouco de medo, pra falar a verdade. Eu tô com medo, eu não vou me alimentar. Pera, ele dá efeito de regeneração. Ô, isso é ótimo. Nossa, Davi, sério, pela primeira vez o baiacu teve uma função que presta no Minecraft. Não, eu vou guardar a senhora puff aqui, senhora puff rosa. Ô, Davi, olha só, eu tenho um presente aqui pra você. Você que é um cara muito legal, aí rei Davi, todo mundo gosta do rei Davi. Então, ó, Davi, pra você aqui, ó, eu tenho alguns itens que não estão prestando no meu inventário. Obrigado, obrigado, não quero isso não, não quero isso não. O que que é isso aí que você pegou? É um kit médico. Deixa eu dar uma olhada, calma aí, deixa eu... Meu Deus, é uma maleta, é uma maleta, calma aí, é o primeiro socorro. Mas me devolve depois aí, hein. Ô, Davi, calma aí. Opa, foi mal, eu já usei. O que que isso faz? Será que regenera a minha vida? Eu vi que você pegou um efeito aí, algum efeito aleatório. Foi, só que agora... Olha, nossa, de novo o porco, meu. O Davi tá tendo sorte, Davi, eu tenho uma ideia. Eu vou me distanciar um pouquinho de você, que eu vou pra uma torre aqui. Eu acho que na torre eu vou ter sorte. Ó, Beto, eu tô com um cavalo aqui, ó. Vai, vai, vai. Ah, peraí, peraí, deixa eu abrir um bloco aqui. Meu Deus. Ah, não. Cegueira, provavelmente deve ter monstro aqui perto. Provavelmente, cadê? Eu não tô vendo nenhum, mas deve ter, porque eu fiquei com cegueira do nada. Beto, socorro. Davi, olha só um presente pra você. Obrigado, Beto, curte o presente. Não acredito, pior que te ajudou. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu peguei um bloco de diamante do Davi. Meu Deus, que isso? Davi, você não tinha percebido que naquela estrutura tinha bloco de diamante? Você conseguiu pegar algum? Eu não consegui pegar nenhum, né, claro. Ô, Davi, que triste, porque olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. Olha só o que eu tenho em minhas mãos, rei Davi. Ô, Beto, olha só o que eu tenho em minhas mãos. Ah, calma aí, o que que é isso aí? O que que é isso aí? Deixa eu ver, é uma espada verde. Ah, meu Deus. Ah, não, eu perdi a maçadona decantada. Mas, ó, Beto, ó, eu tenho essa espada aqui. Calma aí. A espada de diamante aqui. É uma espada vermelha e azul, o que que é isso, Davi? É uma espada que taca fogo e taca água ao mesmo tempo? Calma, eu não lembro como usa, mas eu tinha jogado um monte de dinamite. Deixa eu tentar usar, deixa eu tentar usar, vai. Eu vou tentar usar. Vai, 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 tenta usar em mim. Ó, a gente por enquanto tá amigo aqui, mas depois você sabe o que que vai acontecer, né, Davi? Você sabe o que vai acontecer, né? Não sei, Beto, vai ter, vai ter guerra aqui. Calma aí, ó, eu tô aqui, eu não sei, como que lança? Como que manda a TNT longe? Eu não faço ideia. Ah, eu já sei, Beto, eu acho que você tem que ter dinamite. Ah, não, eu tenho dinamite no meu inventário e não lançou? Eu também tenho, mas será que tem que tá, tipo, na barrinha ali? Eu não sei. Sei que arque com as consequências aí do item que você tem. Ó, olha só esse beacon. Ó, mas, ó, Beto, eu não posso negar que essa espada aqui é forte. Ah, mas olha só o que eu acabo de conseguir. Eu consegui uma espada? Tomb Sword? Tô. Caraca, eu consegui. É, 16 diamantes, 4 ouros, 25 ferros. Nossa, eu tô muito bom. O cara tá bem. Eu tô aqui com uma espada de uma tumba, Davi, olha só. Isso faz aí, Beto. Não tem nada de especial, é meio ruim até. Ah, não, ah, não, assim também não. Aí o zumbi não tá pegando fogo? Eu tô flutuando. Ô, Beto, ó, você não pode pegar minha madeira aqui, Beto, porque a madeira é minha aqui. Esse aqui é meu. Você que tá me fazendo flutuar? Eu não. Davi, eu tô começando a flutuar do nada. O que que tá acontecendo? Olha, agora voltou efeito de cegueira. O que que tá acontecendo? Olha, eu não... Meu Deus, eu ouvi... Beto, você me explodiu, Beto. Meu, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Eu tô perdido, socorro. Ah, morri, já era. Acabou. O que que aconteceu? Eu não entendi nada. Ô, Beto, se você não entendeu nada, você acha que eu entendi alguma coisa? Olha, Davi, simplesmente ainda... Davi... Eu posso até ter tido azar esse tempo todo. Olha, Beto, olha esse aqui, ó. Ó, ó, Beto. Calma. Eu tenho certeza que a gente vai mostrar o mesmo item. Você vai se surpreender. Ó, Beto. Eu caminho, Beto. Você aprendeu a usar? Ó, Beto, parece que é só pra mobis que me atacam. Ah, olha, faz sentido. Mas, Davi, eu... Como que eu posso te dizer isso aqui, Davi? Eu consegui a espada Rainbow, Davi, que é a espada do Lucky Block. Essa aqui é a espada própria do Lucky Block. Tenho certeza que essa deve ser a mais forte de todas. Ela dá 14 de dano. Quer comer a sua cara aí, Beto? Só vai fazer mal pros dentes. Ó, Davi, pode pegar pra você. Eu não preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Ó, pra você eu tenho um presente. Garrafa vazia. Opa, eu tenho esse presente aqui pra você. É, deixa eu ver o que eu tenho mais de presente, que eu sou muito legal, né? Nossa, olha, Davi. É melhor você tomar seu jeito aí, que depois eu vou te eliminar. É bom você se preparar. Ó, pimenta! O que que essa pimenta faz? Você para de roubar minhas coisas, Beto. Eu vou sair daqui. Ó, mas pera aí. Olha esse mob aqui que você nunca viu. Não. Sai de perto de mim, que eu vou te atacar. Cara, olha esse aqui. Você sabe que monstro é esse? Esse aqui, eu não sei. Davi, é um spawn random. Pode surgir qualquer coisa. Meu Deus. Toma aí, Davi. Davi, olha pra isso, cara. Gera qualquer coisa. Meu Deus, gera qualquer coisa mesmo. Pior que isso aqui eu vou guardar pra batalha. Talvez me ajude. Eu vou deixar guardado no meu inventário. Agora eu vou me distanciar do Rei Davi, que não tá valendo a pena ficar perto desse cara não. Ele é muito azarado. Eu vou seguir meu caminho aqui e vou conseguir os melhores itens sozinho. Olha, Davi, eu sinto muito. Porque eu tenho um item que eu acho que eu vou ter que me livrar. Não vai ter como. Não vai ter como, sério, pessoal. Davi, eu tenho aqui um total de sete, né? Três, seis, sete orbs. Não. O que que tá acontecendo, Davi? Tá explodindo tudo. Eu só sei disso, eu não tenho de nada, mas... Davi, Davi, Davi. Eu tenho no meu inventário nove orbs. Daí você deve estar se perguntando, o que que é orbe? O que que tá acontecendo? O que que é isso, Davi? São tipo... É... Elas se parecem com uma enderpeel. Só que, Davi, isso aqui é um item que eu seguro e simplesmente eu ganho efeitos. E aí, se eu pego e seguro uma, eu ganho regeneração. Se eu seguro outra, eu ganho resistência. E nunca acaba. Olha só. Então parece que... Tá muito bom. Mas, Beto, eu tenho uma pergunta. Você tem armadura? Eu não tenho. Eu não tenho mais, Davi. Vale ou não usar? Vale ou não usar? Eu tô com dúvida, porque isso aqui é muito apelão. Tipo, aqui, ó. A orbe do fogo. Eu chego, seguro ela aqui. E, na verdade, agora não tá funcionando mais. Eu acho que, Beto, eu acho que você pode, sim. Você pode, sim. Porque eu tô com umas coisas roubadas aqui. Calma aí. Ah, agora não tá mais funcionando? Não tá mais funcionando as orbes? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou deixar elas separadas aqui. Depois eu uso melhor. Pera aí. Eu abri um lock block, Beto. Vai aparecer outro lock block. Davi, eu acabei de morrer pro meu próprio lock block. Olha só que beleza. O que que tá acontecendo? Essa espada de gelo? É, eu tomo as espadas de gelo. Agora estão congeladas. Nossa, olha pra isso aqui, cara. Isso aqui. Não, não, sério. Esse é o melhor lock block que eu já vi. Esse é o melhor que eu já vi. Fala sério. É só drop louco, cara. É só drop fera. E eu não sei se você tinha visto, Davi. Olha só essas ilhas que geraram no céu. É, Beto. Tem três ilhas aqui que surgiram, mas pena que não dá pra acessar ainda. O quê? É, quase que eu acessei. Eu abri um lock block e ganhei levitação. Olha aqui, Davi. Olha aqui. Bloco de ferro que me mata. Pera aí. Eu tô preso numa pedra que eu não sei onde eu tô. Ah, eu tô te vendo, Davi. Nossa, o final triste do Davi. Olha só aqui. Eu tô vivo. Como você... É, acho que não. Foi morto por um bloco de ferro. Foi morto por um bloco de ferro. Isso tá errado. Isso aqui tá 100% errado, cara. Ai, ai. Eu não aguento mais isso, cara. Nossa, mas agora que tá uma maré de azar, eu não vou conseguir ganhar batalha. Sei que o que foi isso? Ô, Beto, agora eu vou explodir o Cooper e não ele vai me explodir. Ah, dá certo então. É realmente quando é monstro, né? É, isso mesmo. Vem cá. Coma. Boa. Nossa, muito fera. Congelou a dinamite? Tô mesmo. Mas parece que isso aqui congela qualquer coisa, Beto. Ou será que não? Olha lá, Davi. É isso aqui que eu tava falando. São blocos de ouro ou bloco de ferro com vida própria. É. Meu Deus. Ah, olha, quer saber? Eu vou embora. Eu vou embora daqui. Eu já tô ficando muito triste. Toda hora, azar. Eu até agora não fui pra nenhuma torre que eu prometi aqui, ó. E justo as torres que me dão coisas especiais. Meu Deus, eu tô tacando aqui. Tô congelando aqui esse esqueleto aqui. Eu tô tentando atacar ele aqui e explodindo ele. Ih, que beleza. Eu entrei numa construçãozinha que tinha uma placa de prisão e finalmente conseguiu destruir o Lucky Block. Nunca tinha acontecido. A TNT destruiu o Lucky Block. O quê? Conseguiu? É, ô... O que que é isso? Eu tô tentando acabar com esse esqueleto. Onde ele vai ver? Onde ele vai ver? Eu não sei como, mas eu fui eliminado. Ô, Davi, eu tenho uma ideia. Olha, calma. Não ataca esse esqueleto ainda. Não ataca. Olha só isso aqui, Davi. Opa, vai. Vamos testar isso aí. Não, não, não. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho algumas orbs e eu quero que você só veja, Davi. Só veja. Isso aqui não é apelação demais. O que é isso? O quê? É um Lucky Block que tem animação. Esse aqui, ele tem alguma coisa de especial. Calma aí. Mas você viu? Quando você segura, você ganha efeitos, Davi. Opa. Esse aqui dá super pulo. Esse aqui dá velocidade. Esse aqui... Nossa, Beto. Muito legal. Essas orbs. Você gostaria de trocar? Você poderia me devolver? Poderia, mas você gostaria de trocar alguma? Depende. Eu tenho tantas aqui. Olha só. Ó, eu tenho isso aqui, ó, que te dá vida. Por exemplo, ó... Você tá bem, Beto? Eu tô bem, mas cadê? O que você tem aí? Olha, eu tenho isso aqui que, tipo, te dá muita vida. Você pode estar no final da vida e isso aqui regenera tudo e ainda te dá muitos corações. É um coração apaixonado isso aqui? Olha só o que é isso. Engraçado demais. Olha, eu posso te entregar essa aqui, que é uma das melhores orbs que eu tenho. Porque o coração vale. Ué, mas... Não, Beto. Pera aí. Você volte aqui. Me devolva mais aí. Eu já troquei, Davi. Olha, sinto muito. Não existe devolução comigo. É assim que funciona. Não. Volta. Volta, seu ladrão. Davi, você não entendeu? Você queria uma orbe. Eu te dei a de veneno. Você não falou qual você queria. Não, Beto. Calma aí. O que é isso? Davi. O que é, Beto? Sério. Ó, vamos parar. Vamos parar. Sério, sério. Ah, não. É que você precisa ver o que eu consegui, Davi. É sério. É caso sério. Eu vou devolver até seu coração porque você precisa ver isso. Olha pro nome disso aqui, pessoal. Davi, sério. Cadê você? A gente tem que conferir isso junto. Cadê você, Beto? Eu tô no meio aqui dos minérios. Eu não sei onde você tá. Olha, eu tô no meio aqui dos minérios também. Aqui. Cadê você? Ah, isso aí. Aqui. Davi, olha. Toma seu coração de volta. Não, eu não quero essa orbe, não. Deixa ela aí. Eu vou tacar fogo nessa orbe. Ô, não presta. Você tacou fogo na coitada, Beto? Mas, Davi, olha só o que eu consegui. Você sabe que é isso? Eu sou atrás de você. O quê? Davi, esse é um spawn vermelho. E aqui está dizendo, spawn Herobrine. A gente vai fazer o Herobrine nascer. O quê? Mas como que a gente vai fazer isso, Beto? Ah, pera. Eu não faço a menor ideia. Você vai colocar esse outro no chão? Eu acho que eu vou invocar ele. Davi, é o Herobrine mesmo, cara. Meu Deus. Mas esse Herobrine aqui tá meio fraco, né? Eu vou tentar congelar ele. Nossa, ele tacou raio em tudo, cara. Meu, sai. Sai daqui. Nossa, é vida de boss. Meu, olha pra isso. Davi, vamos ter que eliminar esse Herobrine. Meu Deus, eu tô com uma lentidão horrível. Aê, derrubamos ele na lava. Ah, mas ele, pelo jeito, tem resistência a tudo lá. Eu vou pegar minhas Orbs pra eu conseguir resistência. Vai. Ah, o que é isso? Morri do nada? Eu tô com explosão aqui, com gelo. Eu tô congelando tudo. Cadê minha Orbs que me dá resistência ao fogo, cara? Essa aqui. Davi, eu vou descer lá. Eu tô com resistência ao fogo. Beleza, Beto. Vamos lá. Eu tô eliminando ele. Será que ele vai dropar alguma coisa que presta? Eu acabei morrendo. Ele invocou um exército de zumbis. Esse folgado. Calma aí, eu vou tentar fazer. Ah, ele me mandou pra cima. Para. Maldito. Espera aí, Beto. Eu vou tentar descer. Ele tá me teleportando pra perto dele. Nossa, não vale. O cara é apelão demais. Esse Herobrine é muito bom, cara. Mas, olha, ele fica deixando de noite, de dia. É toda hora isso. Toda hora ele vai... Ei, eliminei. Será que ele dropou alguma coisa? Eu não consegui pegar. Mas tá eliminado. Pior que funcionou. Consegui eliminar ele, Davi. Sério, eu tô com realmente itens impressionantes. Com o que eu tenho, já dá pra fazer uma batalha. Mas, antes, eu vou craftar. Davi, olha. Vamos abrir só mais cinco Lucky Blocks. A gente vai ter direito de abrir mais cinco Lucky Blocks. E aí, a gente vai ter direito de craftar alguns itens. Beleza? Beleza, Beto. E eu tô aqui com uma varinha aqui que dá raia aqui. Eu não sei. Ai, cai. Eu caio na lava. Opa, ó. Eu abri um dos meus cinco. Você tem cinco Lucky Blocks, ó, Davi. Eu preciso ir embora daqui. Eu achei que ia passar minha resistência ao fogo e eu ia morrer, né? Porque... Calma. Tá totalmente bugado. Cadê meus itens? Sumiu tudo. O que que aconteceu? Desde quando eu matei o Herobrine? Tá tudo bugado. Davi, meus itens desapareceram. O que que tá acontecendo? Eu tô nadando na lava sem resistência ao fogo. Ah, não. O quê? O quê, Betão? Eu tô sem item nenhum. E agora, Betão? É, eu tinha, Davi, limite de cinco Lucky Blocks. Me dá um limite de doze, vai. Ó, eu vou deixar você abrir mais alguns aí. Eu nem sei, Beto. Eu vou abrir mais doze. Doze Lucky Blocks. Eu nem sei quantos que eu já abri, Beto. Só sei que eu tô com... Legal que... Meu Deus, esses raio aqui. Ó, eu já abri dois, acho. Então, falta mais dez. Eu consegui uma espada até boa. Sério, é porque também, senão vai ficar muito desregulado, né? Aí a batalha vai ser super fácil. É só lutar comigo que tô lutando no soco. Meu Deus, quase que eu caio nessa cápsula de lava... Não! Morri. Nossa, eu tô lutando contra um esqueleto que fica alterando a armadura, cara. Nunca vi uma coisa dessas, Davi, olha só. Ó, Beto, você tava atacando fogo em mim, Beto, com essa espada aí. Ó, me perdoa. Me perdoa aí, Davi. É que o momento é sério. O momento é crítico. Davi, olha pra isso aqui. Se você ver esse esqueleto aqui... Agora ele parou, ele parou de alterar. Ele ficava alterando a armadura. Toda hora, do nada, peitoral de netherite. Passava pá de ferro, pá de ouro. Coisa mais bizarra. Cadê você, Beto? Você vai ver. Toma isso aqui. Calma aí, olha isso aqui. Isso aqui é uma... É um pote. É uma poção de lava? É uma poção de lava gigante. Eu não consigo usar. Hã? Vai! Não! Eu morri de novo. Olha, eu acho que eu já abri mais quatro Lucky Blocks, né? Eu não me lembro ao certo. Mas se minhas contas estão certas, Davi, eu preciso abrir mais oito. E agora, no caso, sete Lucky Blocks. Só posso abrir mais sete. Tem um baú gigante aqui, Beto? Vou tentar abrir ele aqui. Ah, Davi... Davi... O Winter Boss gigante vai nascer. E eu só posso abrir mais seis. Por que que eu acabe com ele em um piscar de olhos? Vai, Davi, olha pro tamanho dele! Meu Deus! São outros gigantes! Davi, olha pra isso! O zumbi gigante com o Ghast na cabeça dele! Dois Wither gigantes! Herobrine! Não, assim não tem como, cara! Não tem como! Meu Deus! Meu Deus! É, agora já era. O mundo nem se mexe mais. Não consigo me movimentar direito. Sério, deu tudo errado. Vamos ter que parar isso aqui de alguma forma. Não tem como, pessoal. Olha, damos um fim em tudo que tinha aqui. Não tinha condição, pessoal. Mas agora tá de boa. Vou abrir só mais seis Lucky Blocks. A minha situação está no mínimo precária. Eu tenho só isso aqui. É só essa espada e esse projeto de armadura aqui. Nossa, tem um Lucky Block aqui que parece que mata todo mundo aqui. Oh, meu Deus! Ele me matou! Ô, Davi! Olha, eu tinha seis Lucky Blocks pra abrir, mas eu abri um Lucky Block e que veio outro. Você perdoa aí? Eu perdoa, Beto. Eu te perdoa que já... Cara, já tá muito difícil aí pra você. Sim, olha só. Esse Lucky Block, ele tem uma animação. Eu não tô entendendo o motivo. Eu vou abrir. Ah, ele mata todo mundo. Beleza, eu dei mais cinco Lucky Blocks. Ô, Beto. Esse acabou comigo, Beto. Por que você fez isso, Beto? Me perdoa, Davi. Olha só o que eu tô recebendo aqui. Olha só isso aqui, Beto. É um presente aqui pro céu. Calma aí. Eu não consigo... Eu acho que eu tenho direito a abrir mais três ou quatro. Eu vou abrir mais quatro, Davi. Eu não sei se tá certo. É porque tá complicada a minha situação. Eu consegui ainda aquela ilha no céu. Eu vou abrir mais dois só. Meu Deus. Calma aí que eu preciso ser rápido. Eu vou... Deixa eu ver aqui o que eu vou usar. Uhum. Massa dourada encantada. Massa dourada. Esse negócio aqui... Olha, Beto. Eu acho que eu tô pronto. Davi, eu tô quase. Falta eu abrir mais um lucky block. Só que antes eu vou matar o esqueleto com a armadura de netherite. Porque talvez, matando esse esqueleto, eu consiga pelo menos algum item que preste. Talvez eu consiga tomar a armadura dele. Cadê? Eu não consegui. Deu errado. Deu 100% errado. Mas, Beto, eu tô muito roubado. Calma aí. Deixa eu ver. Essa varinha aqui que faz cair raio. Beto. Meu, Davi. Davi. Eu, tecnicamente, abri meu último lucky block. E adivinha? Não mudou nada desde o início. Eu só tenho uma espada, um capacete de netherite, o que tá quase quebrando. E tenho botinha de diamante quase quebrando. Tirando isso, não deu mais nada. Olha, pessoal. Já estamos preparados. Cadê meu item que você vai me entregar, hein, Davi? Ah, Beto. Eu ia te entregar esse taco aqui, Beto. Pra você ficar mais feliz. Um taco? Um taco? Eu achei que o Davi ia me dar realmente algum item super especial. Mas não tem problema. Eu tenho só uma espada de fogo e um capacete, uma botinha, os únicos itens. Mas eu confio no meu potencial. Eu acredito em mim, Davi. Pode contar. Então, Beto, está valendo em 3, 2, 1 e está valendo. Está valendo, então. Agora começa a batalha entre rei Davi e Betão do Pão. Toma, vou tacar fogo em você. Toma, toma. Não é possível. Não é possível. Calma aí, Davi. Vamos fazer uma batalha honesta. Ó, pode ficar com isso aqui, Beto. Eu deixo. Não, não. Uma batalha sem armadura. Vai. Uma batalha sem armadura. Só vale a espada. Calma aí. Tudo bem. É, Davi. Maçã dourada, você também está querendo... Me dá uma, então, aí. Vai. Tá bom. Vou te dar duas e uma maçã dourada encantada. Não, não. Só uma. Só vale comer uma maçã dourada normal. É essa a disputa. Só vale comer uma. E quando comer, já vai estar valendo, hein. Então, pera aí. Deixa eu tirar os efeitos aqui, Beto, rapidinho. Tá. Eu estou com vontade de ir logo. Cadê você, Davi? Vou contar até três. Eu estou aqui, ó. Vai. Pode ir. Um, dois, três. Está valendo. A minha espada é muito boa, porque ela, querendo ou não, solta um telegueto de fogo. Eu estou tacando fogo, não, Davi? Vamos lá. Não acredito, mas como você não morreu no meu fogo? Ô, Beto, também é quase impossível eu morrer, cara. Sabe por quê? Não, não faz sentido. Por quê? Aqui, ó. Eu tenho esse coração que dá muita vida e eu tenho esse item aqui de regeneração. O Magic Kingdom. Ah, daí você ficou usando eles? Não, só tinha dois, Beto. Agora só estou com um, mas eu tinha usado. E isso me ajudou muito na batalha. Ah, mas essa última só vale espada. Você usou eles nessa batalha? Eu usei eles. Ah, não. Vamos de novo, então. Mais uma vez. Vou comer uma maçã dourada. Mas, ó. Ó, eu posso usar esse coração aqui, ó. Não, não vale nada. Só vale espada aqui. Estamos tentando deixar isso justo, já que eu não tenho nada. É só espada e maçã dourada. Só espada e maçã dourada. E a maçã dourada é normal. Vai, Beto. Estou pronto para ir. Ó, vou contar até três, Davi. E no três a gente começa a comer. Mas antes, Beto, olha só. Uma pessoa azarada e até uma bigorna na cabeça. Só que parece que a minha espada congelou essa bigorna. Olha onde eu caí. Eu fui ver uma armadilha. Você vai olhando para o céu, você cai na lava. Mas, tá, estou aqui, Davi. Ó, quando eu contar até três, a gente começa a comer a maçã dourada. Então, quando eu falar três, a gente começa a comer e vai estar valendo, tá? Bom, ó, não vale kit médico, nada, esse coração. Só espada. Vamos lá, vamos lá. E maçã dourada. Então vai, três, dois, um, valendo. Não, calma, calma. Ó, Davi, eu vou contar. Quando eu falar três, a gente começa a comer na mesma hora. Vai. Um, dois, três. Agora eu vou tacar um pouco de fogo no Davi. Ah, não tem como, cara. Não tem como. Calma, vamos lá, Banchi. Vai, Beto. Agora eu vou com essa espada aqui. Deixa eu tentar te atacar. Talvez, é que minha espada não deve dar muito dano. Deve dar um dano bem pequeno. Ela dá seis de dano. Pera aí, ó. Então, nossa. Então é muito pouco, Beto. Mas eu tô com uma espada que dá seis de dano. Nossa espada dá quanto de dano? Ela dá seis, esse aqui, agora. Ah, mas a que você tava usando. Dava quanto? Porque, sério, eu fui humilhado. Ela dá dez de dano, Beto. Ela dá dez de dano. Ó, vai. Agora você pode, ó. Você pode ter isso aqui. Não, quer saber? Agora, ó. Pode ter isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Não adianta, Davi. Eu sou um perdedor. Tchau.